Que carinhão e fofa. Oi gente, eu sou a Mari. Eu sou a Thay. A gente vai jogar Hidden Folks. É, só que é o seguinte. Hoje a gente vai ter regras, porque o jogo não é pra ser fácil, tá? A gente tem que achar os bonecos. Vocês vão ver, é difícil de achar. A editora vai cortar os nossos momentos de silêncio, sem graça e tudo mais. Esse aqui vai ser um monte de... O que é penitência? Vai, no caso, sortear que eu fiz uns baladeiros para greves, tá? Tem as opções. Aqui a canela, que eu não sei se a Thay você falou que não dá pra colocar muito na boca. É, você não consegue engolir uma colherada de canela. Fazendo a blogueira da moda. Tá? Pimenta. Então, uma colher de pimenta também é válido. Esse aqui é pimenta em bolas. Em grãos. Isso, então tem pimenta branca, vermelha e preta. Tem que mastigar, essa é uma regra muito básica. O que tem que mastigar, tem engolir gengidre ou leite de alho. Que aí vai ser o meu calcanhar de Aquiles, porque eu odeio. Meu calcanhar de Aquiles é tudo isso aqui, tá? E a gente vai tomar água porque a gente acha que a água é o suficiente para tirar o gosto horrível de tudo isso que a gente vai pôr na boca. Eu esqueci de falar que só justifica isso que a gente tá fazendo hoje porque a gente falou lá no vídeo do trailer do canal que a gente quer se divertir. E nada diverte mais o ser humano médio do que ver o outro se dando mal. No caso, por isso que o vídeo aconsertado é famoso. Oh! A gente joga Hidden Folks. Quem não conseguir achar primeiro o boneco na tela vai ter que comer uma penitência aqui. E pra você usar dica, você tem que encontrar em 20 segundos e se você não conseguir encontrar, você vai ter que ficar com o negócio na boca até a sua próxima jogada. Certo? Se eu não entender, na hora a gente relembra também, vocês vão entender já. Meu Deus do céu, dá pra mudar o mapa de lugar, então, lascou. Eu achei o punk. Que punk? Aqui. Filha da mãe. Eu nem sabia que você era o punk. Errou! Errou! Acho que é. Como é que? Não, clica aqui no punk e depois clica ali. Não, é só isso. Não, você clica aqui. Então não é ele. Mas é igual, como é que não é? Daí vai ser qual? Qual que você achou? Essa plantinha aqui, ó. Você vê como é? Ah, pior que não é. Não é? Ai, não é? Mas como é que não é? Não sei, do jeito que não era o punk. Veio uma bandana. Ah, você puxou aqui? Ah, é o cara de chapéu. Não. É esse aqui. Ah, tu que achou antes? Mas como é que faz? Porque tava... Você que abriu, só que eu achei ele aqui embaixo. Não, mas eu acho que tudo bem. A canela. Isso é uma colher de canela na boca. Nunca dormi, não sabia que isso dava... Porcaria, não. Vai, tu é a jurada e tem que falar quanto que tá bom. Não sei se não tem nem o que esperar. Não sei se não tem nem o que esperar. Não sei se não tem nem o que esperar mais. Não sei se não tem nem o que esperar mais. A canela é impossível. Até a canela é impossível. Ai, meu Deus do céu, vai faltar água aqui. Droga, não, não é. Não é mesmo. Não é? Vai, clica. Sortear, vamos sortear agora a dona Mariana, vai. O nome desse jogo é a Mariana se lascando. Não. Pimenta. Num dos outros é refresco, já digitado. Ai, meu Deus. Não? Ah. Oh, vamos lá, gente. Então quantos grãozinhos? Dez. Dez grãozinhos? Dez. Assim, ó, quem achar que é pouco, pode fazer um vídeo em casa mastigando dez sementes disso aqui e aí eu aceito. No próximo eu como mais. Eu acho que vou precisar assomar o meu nariz depois disso aqui. Ai, que é pimenta preta, não é? Ardita. Não sei, eu nunca comi pimenta preta desse jeito. É um ditado, né? Nos outros é refresco. São dez grãozinhos de pimenta depois de uma colherada de canela. Dez grãozinhos de pimenta, não soubeu de cima. Ai, que dó. Tem uma coisa sobre pimenta que eu aprendi no Modern Family. Que não é pra eu tomar água pra tomar leite. Não. Ai. Minha língua não tá legal. Acho que eu vou suar o nariz. E já volto. Ai. Tô falando aqui que essa ideia foi sua. Foi minha. Foi sua de falar assim, ah, colherada de pimenta na boca. Primeira ideia que você deu foi a pimenta. Pimenta germenta. Acho que eu achei que era forte. Aquela balinha. Não, porque eu coloquei dois bônus ali. É, você põe dois bônus? Com certeza absoluta. Quando a Thaís errar, eu vou sortear o quê? Pra um bônus. Vocês querem apostar quanto? É porque eu fiz os papéis. Coloquei dois bônus. Tem quatro coisas ruim de cada opção. Quatro canela, quatro não sei o quê. Quatro não é, não é. E tem dois bônus. Olha só, dessa eu não tava sabendo. Ei, esse cara aqui. Finalmente, eu vou achar um. A história pega alguma coisa assim, tipo. Eu aposto um milhão de reais que eu não tenho, como eu vou sortear o bônus pra Thaís. Não, não acho que é assim, não. Eu aposto um milhão de reais que eu não tenho. Ai, meu caralho, eu tô tendendo. Gengibre. Gengibre, amiga, eu vou te dar o menor. Não, escolhe não. Pega o menor, o menor. Não, o menor não. Vamos comer, a gente vai amantando a noite pra dar o cheiro. Vou dar gengibre. Tem que mastigar, mastigar. Bom, tem que você conseguir engolir também, né? Porque esse aí não é fácil engolir. O problema do gengibre é fibroso. Pra você conseguir engolir. Ah, gostoso, vai. Você não comeu aquela gengibre no sushi? Você é japonesa? Mas aquilo tem que conservar. Carinha dela. Carinha dela. Tá só ligando tudo aqui. Ai. Que gostoso. Ó. Nem foi difícil. Nem foi difícil. Nossa. Nem foi difícil. Se eu voltar aqui. Vamos lá. 2 a 1, hein. Placar em algum lugar aí da tela. Ó. 2 a 1, hein. Ok. O espeto. Só por fazer essa procuração. Não, não precisa escorrer. Ai. Não precisa escorrer. Pelo menos a cagada é boa. Gente, que... O gengibre. É o gengibre. Agora aquele momento é o arrependimento por ter dado o menor pedaço para a Thaís. Ah, mas pega qual que é o segundo menor. Ai, meteu o gengibre. O cheiro é bom. O cheiro é bom. O cheiro é maravilhoso. Só que... É a melhor cor inteira. Tu acha assim? Qual que eu fiz? A linda tá até mais vermelha. Olha o bambu. A gente fez o carinho boninho. Fica aqui, ó. Olha aquela. Valoriza a lágrima. Uma vez eu fiz um curso. Falou assim. Valoriza a lágrima. Valoriza a lágrima. Valoriza, Valoriza. Ai, só porque você já tá ficando cedo. Canideia. Nossa. Mas deixa eu ficar um pouco mal para ver se da sorte. Tá bom, fica. Sem querer. Olha que sorte. Assim, ó. O gengibre é bom para curar grito, mas quando você não tá doente, ele te deixa. Bom, você tá mentalizando o alho? Não, não tô mentalizando o alho. E é o bônus. É o bônus? Ai, chocolate. Chocolate. Eu sou o bônus. Eu ia pegar o pedaço inteiro ali. Só para tirar o gosto muito aberto. Mais uma chance em 7, 8, 9, 10. Para pegar esse bônus. É disso que o Brasil gosta. Diz que o povo gosta. Qual que é isso? Olha a pedra. Olha a pedra. Não é uma pedra, amiga. É uma bola de golfe. Se a gente tivesse clicado na dica, a gente saberia. Só não vale ver o bônus. Se ver o bônus de novo, eu vou sortear de novo. Tem dois bônus aqui, só. Não pode ser. Não é. Pimenta. 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 Tem que mastigar. Não vai engolir essas boletas sem mastigar, que eu mastiguei esse negócio todo. Mastigar, eu vou mastigar. Mas o gengibre foi pior disso aqui? O gengibre foi pior. Isso aí eu vou fazer igual que eu faço com a belice. Vai mastigar a comida. Não vai engolir sem mastigar. Não vai entender, tipo, tá? Uma belice. Quase, fala. Desde aí. Só pra deixar aqui. Aqui. Diga esse negócio, né? Que eu quero ver o croque. Que co-crança. Que delícia. Aqui não tá tão... Não, agora tá. Ai, agora engolindo. O meu bônus vai vir logo depois que eu comer todas as porcaria, vai vir o bônus pra poder comer o meu chocolate. Tadinha, né? Ui, né? Ó, não pode nada que seja muito ruim pra nossa saúde, mas vocês podem sugerir nesse vídeo aqui, ideias pra um próximo, tá? Bala de iogurte. Ai, não vai, tá bom. Chocolate. Vamos lá. Vou pra cá de novo. Achei isso, cara. Mano, eu nem 3 segundos, ela já achou outro. Vai, não. Bônus. Canela. Eu acho que era melhor quando eu não sabia o que ia acontecer. Toma água. Tá tudo emperado. Vai. Não, 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 gente. Tô vendo que a gente não vai mais fazer vídeo assim. Não dá uma emoção a mais se tem um chocolate aí pra mim? Não dá. Mas eu não sabia. Você tirou isso de mim. Eu não sabia. Ah, não. Tinha que em algum momento alguém tinha que comer a droga do alho. Quem teve essa ideia? Nada, Mari. Porque o alho, olha... Porque eu comi de tudo. Por isso, eu comi de canela, gengibre, a pimenta, menos o chocolate, tá? Posso pelo menos escolher o menor alho? Pode. Pode ser. Tá ligado. Eu não sei nem dizer. Quanto mais explicar pra você o que eu vou fazer agora. Cadê a mãe da Melissa? Ó, tem que mastigar. Eu deixo você cuspir essa. Sério, de coração, eu deixo você cuspir essa. Cospe, cospe, cospe. Eu deixo a lixinha ali. Pega o lixinho. Ai, tá ardendo muito, minha boca. Meu Deus do céu, tá ardendo muito. Nossa, como dói, minha língua. Doro muito. Dos lados, assim da língua. Ai, gente, eu tô com muita dor. Eu não acho palavras que eu não sei. Gente, claro, se você gostou dessa tortura, nossa, clique no gostei. Se você ainda não é inscrito, porque você não é inscrito, se inscreva no canal, porque a gente tem vídeo todo dia. Sugiro aqui nos comentários quais jogos a gente tem. Boa água! Ai, meu Deus. Nossa, aqui também é a minha. Tem muito vídeo, tem muito vídeo. Eu tô com água. Ai, deixa nos comentários os vídeos que vocês querem que a gente faça ainda quais jogos. Se vocês tiverem sugestões, assim, a menos, o que a gente pode fazer de desafio, se viram. Não é isso, tá? Eu tô com a página do Facebook, muito importante. Beijo, agora é o meu gente do Joaquim. Pega o canhão. Não, pega o canhão. Não. Pega o canhão. Não. Pega o canhão. Não. Pega o canhão. Não.